Um levantamento feito pela Polícia Ambiental de Maringá mostra que houve um aumento de 11% na captura de animais silvestres na zona urbana de Maringá 156 até o mês passado e quem tem mais detalhes é o Capitão Busque um crescimento bastante alto aqui na cidade de Maringá É perfeito, na realidade é um conjunto de fatores que leva a isso a questão de desmatamento, inúmeras queimadas e por que não falar também a uma certa tendência é que o homem cada vez mais construa identificações onde antigamente eram matagais eram florestas, então esses animais eles ficam desorientados e daí acabam invadindo o meio urbano e procuram inclusive de comida O desmatamento então é uma das principais causas para ter esse aumento de animais silvestres na zona urbana É perfeitamente, o problema é que se ressalta que esse dado este índice, embora reflita aqui em Maringá é um índice que abrange todo o país Então à medida que o homem acaba automaticamente invadindo um espaço que não pertence a ele esses animais acabam desorientados acabam invadindo áreas urbanas e daí a Polícia Militar Ambiental acaba recapturando acaba resgatando eles para que novamente possa colocá-los em seu ambiente Quem tiver aí, quem vê o animal silvestres aí na zona urbana o certo é ligar para a Polícia Ambiental É perfeitamente, é importante que se ressalte isso aí independentemente de seu tamanho, seja pequeno ou não sempre se há um risco, os animais podem inclusive também transmitir doenças também Então a pessoa deve ligar na Polícia Militar Ambiental aqui em Maringá 3901-1936 telefone diuturnamente e os policiais militares vão comparecer na residência ou onde quer que seja e vão acabar capturando este animal para que após uma avaliação médica veterinária possa novamente ser solto trabalhando com as imagens do cinegrafista Marcos Poiato Henrique Alexandre para o Maringá Alerta